O AQUECIMENTO GLOBAL Amenizam o calor e protegem o solo, como se fosse um guarda-chuva Também servem de casinha para os bichos e dão alimentos Ah, já ia me esquecendo, elas também fabricam oxigênio Você gosta de respirar, não gosta? Então, vamos lá, plante uma árvore Milhões, bilhões de árvores Simples, não? Tão simples que até um adulto pode entender Música 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 Música